Hoje, olhando 2021, nós estamos diante de um fato concreto. O Tribunal Penal Internacional é de algumas nações e não de todas. E é esse o alerta que o presidente fez no sentido da necessidade de haver igualdade entre os países. Ou seja, ou bem todos aderem, ou não faz sentido um tribunal que seja para julgar apenas uns e não outros. Eu acho que nesse momento o certo seria todos os países, no âmbito da ONU, rediscutir o Estatuto de Roma, para que de fato nós tenhamos o Tribunal Penal Internacional. Porque nas relações entre os países há sempre a busca de igualdade. Porque se há esse desbalanceamento, esse desequilíbrio, você pode ter, e é isso que o presidente Lula alertou, uma espécie de imposição de vontade de uns países sobre os outros. Então é um momento em que nessa projeção mundial que o presidente Lula tem, quem sabe haver essa revisão do Estatuto, ou todos os países aderirem, ou, de fato, haver o reconhecimento que é um tribunal que hoje funciona de modo desequilibrado.